Só a título de curiosidade saiba que a monarquia custa a cada espanhol 19 cêntimos. A presidência da república em Portugal custa a cada português 1 euro e 58 cêntimos. E em termos de transferências de orçamento, o governo espanhol transfere para a Casa Real quase 9 milhões de euros. O governo português transfere para a presidência da república quase 16 milhões de euros. Michael Gore e Rosa Veloso, RTP, Madrid.